E aí galerinha, tudo bem com vocês? Temos aqui prova do Lampião, galera, é isso mesmo, já vai colando, sejam muitos bem-vindos aqui pessoal Se inscrevam nas notificações, deixem seu joinha e estejam compartilhando aqui os nossos vídeos para fortalecer o canal, galera Veja bem gente, aqui na última sexta-feira, vale dizer que foi aberta a votação do primeiro poder da chama laranja E o público terá duas opções para escolher, o mais votado será colocado no Lampião, entregue posteriormente ao vencedor da prova de fogo O poder da chama, galera, é extremamente importante e decisivo na formação da roça, ok? Afinal, o jogo em A Fazenda 15 é marcado por grandes reviravoltas de tirar o fôlego, galera Desta vez, Adriane Galisteu abriu a votação no Kawai e para votar os telespectadores precisa instalar o aplicativo em seu smartphone ou Android, galera A votação será encerrada no domingo, dia 24, a votação será encerrada hoje, domingo, galera, dia 24, beleza? Daqui a pouquinho Temos aqui, galera, os dois poderes que são, né, você terá duas opções aqui para escolher e irá votar O mais votado e escolhido pelo público é o que vai ser usado aqui na prova de fogo Pronto, galera, entendeu aí, né? A opção aqui de letra A, trocar o peão vetado da prova do fazendeiro Opção B, trocar um dos peões da baia por um peão da sede Galera, veja bem, o que me chamou a atenção aqui foi trocar o peão vetado da prova do fazendeiro, ok, galera? Eu acredito que esse poder é um poder que irá neutralizar aí, digamos, o líder, digamos que o fazendeiro da semana É claro que se for o fazendeiro que, né, se for o fazendeiro, vetação aí, né, galera? Desta prova, a prova começa, a prova de fogo Então, fique ligadinho aqui, antenadinho aqui, porque daqui a pouquinho voltaremos com essa prova aí Com esse resultadão aí, viu, gente? O pessoal aqui, por enquanto, está preparando para participar aí dessa prova aí de fogo Daqui a pouquinho voltamos, ok? Fique ligadinho na gente aí